Não, não. Um ou outro. Você cria um raio de... Tá, tá. Você cria três raios de fogo... E vão até... Alvos no câncer. Que que é? Furo. E remessa eles... Para trás? Para onde? É, você dá dano de fogo e remessa eles. Para trás? Tá bom, eu acho que para trás. Sua magia qual? Hum? Breno? Eu? 2d6 por raio. O que? O que? Você falou que pegou a magia OP aí, cara. É dano em área? Mano, eu peguei... Não, eu peguei... Eu vou atacar o bicho para trás e você mata ele. É dano em área. É dano em área. Não. Não, o dano reto aqui? Sim. É... 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 Então eu posso atacar ele para trás e você pode se alinhar e matar os caras. Não. Não. O range é curto, velho. Range é curto? Aí fodeu. É 30. Aí fodeu. Não, eu posso dar um pulo e me alinhar assim nos caras e... É uma magia bem forte, tá ligado? Tipo, eu gerei uma aqui só para ver 20 de dano, tá ligado? E aí, o que você acha? Eu pego? Ah, não sei se tu quiser. Daria hit kill em mim essa magia que eu acabei de atacar. Não, se tu quiser. Até porque pode ser uma magia boa em missão... Digamos, secundária. Uma missão que não seja de enfrentar alguém. Uma magia suporte, né? Tipo... Suporte e dar mais dano que atua. Dá mais dano que a minha? 3 range, 2, 3, 6 cada um. Peguei. Kaka. Tá, o próximo level que eu vou pegar eu pego um suporte. Deixa pra lá. Vambora. Pronto, agora já adicionou aqui? Já. F5. Acho que era isso. Na sessão de hoje. Eu vou rodar isso aqui logo para ver o dano. 12. Então cada raio tem 12 de dano, é isso? 12 de 6. Ah, é a metade do meu... a metade do meu... coisa. A metade do meu... E a remessos cara. Helio, a metade do meu... Eu vou rodar de Matheus. Nem tanto. Qual que é o alcance da tua? Da minha, 30 Meu alcance Meu alcance é 112 120 6 quadrados Meu alcance é 120 Tá, tá O Matheus pode pegar 3 caras Dando 2 de 6 Ou seja, vão dizer quantas são as piores situações E podem dar 6 de dano É, 6 de dano Uma pior consideração E eu tenho que estar quantos quadrados? Ah, tu 12 12 quadrados? Não, eu tô falando minha posição Quantos quadrados? Então, tua posição, tua cara tem que ter 12 quadrados No máximo 12 quadrados, cara Então eu posso ficar na porta E atacar esse feitiço Sim Legal Breno, daí vão dizer Tu pode pegar 6 caras No aninho E tu dá quanto? 3 de 8? Sim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau